Olá, voltei, voltei para falar sabe o quê? De punk rock. Sim, uma banda ali bem conhecida de vocês, chamada Offspring. Offspring, vocês me perguntam tanto, mas e o Offspring? O que vai acontecer com o Offspring? Offspring que vinha agora no começo do ano e a pandemia, vocês sabem o que aconteceu com a pandemia. Enfim, vamos falar de Offspring. Você aí que está me assistindo aqui, comecei a fazer vídeo recentemente, se inscreveu, muito obrigado. Também gostaria que você que ainda se inscreveu, se inscrevesse e também que me apoiasse nessa fase meio assim independente, apoia.se barra jnflash. Fora as atividades nas redes sociais, que vocês já devem me acompanhar, que é arroba jnflash no Twitter e jnflash no Instagram. Mas vamos falar então do Offspring. O Offspring veio no final de 2019, sucesso total, São Paulo esgotou o ingresso com antecedência, acabou fazendo um show só. Beleza, Offspring volta no começo agora de 2020. O show ia ser inclusive acústico em São Paulo e outras cidades. O que acontece? Coronavírus. Aí, o comunicado que a gente já tinha falado, Offspring adiado. Mas como que vai ser o Offspring? É o seguinte, o Offspring vai jogar bem lá pra frente. Então, não dá pra esperar o Offspring logo. E sabe quando? Segundo semestre de 2021. Então, o Offspring, que ia vir agora, adiou, estava se esperando ali, talvez se pegava final do ano 2020, que seria difícil, ou primeiro semestre. Não, ficou pro segundo semestre de 2021. Então, o Offspring no segundo semestre. E, detalhe, no segundo semestre, já tem também mais um adiamento, que é do Melancholing. Melancholing, que é a headliner do We Are One Festival. Então, o We Are One foi também, para o segundo semestre, o We Are One no caso foi pra setembro, já tá definido. Com o Melancholing e o Offspring. Tem um povo que gosta dos dois. Ah, mas eu só gosto de Melancholing. Beleza. Mas tem gente que gosta dos dois. Tá, então, segundo semestre, você já tem aí duas atrações mais ou menos da mesma linha. Melancholing e Offspring. É isso, então, vai guardando dinheiro. Lembrando que, não só Melancholing, o Offspring, ou qualquer outro show que você comprou o ingresso, continua valendo, não precisa trocar, tá? Continua valendo o ingresso pra nova data. Isso foi uma medida provisória, assinada pelo presidente. Então, assim, show cancelado, a etiqueteira te devolve o dinheiro. Show adiado, a produtora, a etiqueteira, tem o direito de não te devolver. Então, você, mas você continua com o ingresso valendo, não precisa trocar, vai na nova data. Se você não puder, você pode pegar crédito pra ir num outro show da mesma empresa. Tá, então, vale essa lembrança de que tudo que a gente falar aqui em adiamento... Ah, e o ingresso? Já comprou, continua com o ingresso na mão, guarda lá que vai valer. Vai saber também se na reabertura de venda não vai estar mais caro com esse dólar aí. Não sei se vai ser o mesmo preço que estava vendendo agora, né? Enfim, isso é um... vamos ver depois. Mas, tá com o ingresso, qualquer show, eu estou falando de qualquer show. Guarda o ingresso, porque vai valer. Então, segundo semestre de 2021, Melancholing e Offspring. Eu estou no Twitter, arroba jnfresh, no Instagram, jnfresh. Você vai se inscrever aí, né? Você vai ser legal, vai se inscrever no canal, vai ser legal pra gente. Toda vez que eu soltar um vídeo aí, você já sabe mais ou menos o que eu estou falando aqui. Eu sei que te interessa, então vai ser legal. E dá uma força lá no apoia, apoia.se barra jnfresh. É uma plataforma pra me dar uma ajuda, assim. Eu estou agora bem independente, não estou trabalhando assim. Estou trabalhando pra mim mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, você dá uma força pra mim. Você gosta do que eu faço. Curte, assim, as minhas notícias. Você está curtindo agora os meus vídeos. Então, me dá uma força aí. Tá bom? É isso. Grande abraço. Tchau.